...do povo cearense, Márcio. Ok, Evaldo. Olha, gente, clientes de uma operadora de celular aqui de Fortaleza, não é? E de cidades aqui da região metropolitana, estão recebendo aí ligações misteriosas, é, do próprio número. Então você olha, quando você olha pra tela do celular, você vê ali o seu próprio número, você vê o que é isso, não é? É um fato inusitado aí que tem deixado muita gente, mas muita gente preocupada. Eu mesmo recebi, hein? Esse tipo de ligação do meu próprio celular. Seria uma nova forma de golpe? Isso. Presta atenção. Se eu atender, eu posso ter meus dados roubados? Olha, a nossa reportagem foi atrás e a nossa querida Evelyn Ferreira procurou um especialista pra tirar essas dúvidas. Presta atenção, aqui ó, na tela. Uma ligação estranha no seu celular. O seu próprio número ligando pra você. E qual é a sua reação? Muita gente, por curiosidade, acaba atendendo o telefonema. E aí, começam os problemas. Foi o que aconteceu com a Cristine. Ela recebeu uma ligação do próprio número do celular. Sem perceber, atendeu. Eu recebi três ligações. Quando eu atendi uma mensagem gravada, eu escutei, olá, meu nome é. Quando eu escutei isso, eu imediatamente desliguei o celular, porque aí a ficha caiu, me toquei, desliguei. Quando eu olhei, tinham passado exatamente os dez segundos, que também tem nas redes sociais, que se você passar os dez segundos já corre o risco dos dados serem clonados, serem copiados. Ela teve medo de ter seus dados roubados. A foto de WhatsApp desapareceu. Apesar do receio, não registrou o boletim de ocorrência. Eu percebi que a minha foto do WhatsApp tinha sumido. Aí me bateu um desespero maior ainda. Comecei a observar outros aplicativos, porque no celular a gente tem tudo. E não vi até agora nenhuma outra situação diferente no meu celular. Mas a preocupação é muito grande. Buscar informação é importante, mas não é suficiente para evitar cair em golpes. O primeiro passo é não atender alguma ligação que você ache estranha. E caso atenda, nunca passe seus dados. A gente tem que realmente se preocupar com esse que você recebe a ligação, seja do seu número ou seja de qualquer outro número. Atende e começa a conversar e responder coisas para a pessoa que está te perguntando. Geralmente essa pessoa vai ser simpática. Às vezes tem parte dos seus dados, porque ela já capturou de outras formas, por exemplo, vazamentos, informação confidencial. E ela vai confirmando alguns com você e outros ela pergunta para completar o cadastro dela. Se mesmo com todos os cuidados você cair em algum golpe, algumas orientações podem ajudar você a se proteger. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a polícia. Entre em contato com a sua operadora e informa. Pode ser até que a sua operadora cancele sua linha, para eles saberem que você é você e não a pessoa que está sendo clonada. Meu amigo, nós não temos um minuto de paz. Você está vendo aí como é que se multiplicam os golpes? As mentes criminosas trabalhando a todo instante com o intuito de dar golpe no cidadão. Aí lembrei agora, tem até uma história que dizem que o pessoal conta em ritmo como se fosse uma piada. Se você de repente está em casa, carente, sozinho, se sentindo abandonado, achando que ninguém liga para você, atrase uma conta. Aí vai todo mundo ligar. Só que na realidade, você ligando para você mesmo, aí é muita carência também. Poxa, eu ligando para mim mesmo, como é que pode? Mas, vem o seu número. Poxa, eu estou ligando para mim mesmo. Oi, sou eu. E aí, é tu também? Ah, pois é. A pessoa, meu amigo, cada um, meu irmão. Ei, é isso.